Então vamos tomar um banhinho Uhul, uhul, meu Deus Me coloca sem califão a cabeça Uhul Vai que eu ali, vai que eu não fecho o braço Vai que eu ali E aí, galeras e galeros Hoje vai ser um vídeo, um vídeo muito impossível Por que impossível? Porque eu vou ter que ficar 24 horas Isso mesmo, 24 horas Não é 23, não é 22, não é 25 É 24 horas sem pisar no chão Isso mesmo que você ouviu Vou ter que ficar 24 horas sem pisar no chão Com o pé aqui em cima, assim, ó E se você quer saber o que vai acontecer no final desse vídeo Então já fica aí, não sai daí pra nada E também deixe seu like aí Se inscreve no canal Porque, mano, eu sempre falo isso aí em todo vídeo Porque vai vir muito vídeo top nesse canal Eu ainda não sei como que eu vou fazer isso Não sei como que eu vou ficar 24 horas sem colocar o pé no chão Porque, mano, ou vou ter que andar arrastando Ou vou ter que criar algum tipo de asa e sair voando Ou alguém te pega no colo Mano, mas tem que ser alguém muito forte pra pegar no colo Cara, porque eu sou muito gordo Só que é muito gordo Passou a mãe te pegando no colo a vida inteira Você pode pedir ajuda dela pra isso Vou ligar pra minha mãe agora, pera aí Alô Mãe, eu preciso de uma ajuda sua agora, mãe Você precisa vir aqui em Sertãozinho Porque eu tô gravando um vídeo E você precisa me carregar por 24 horas É, aham Tá bom então, tchau É, só isso mesmo Porque ela falou assim que já tá saindo de casa já E já tá chegando aqui Então eu vou esperar um pouquinho Mas enquanto eu espero ela então, mano Vou começar esse vídeo logo Porque agora já é É 11 e 11 da noite Já tá um pouco tarde já Mas é porque nós costumamos gravar essa hora mesmo Então não dá nada Só sei que tenho que ficar até amanhã 11 e 11 da noite Sem relar meu pé no chão Então começando a partir de agora Já levantei meu pé, já levantei meu pé Como que tá meu pé? Tá aqui em cima Não posso relar nesse negócio aqui Mais conhecido como chão Uhul Mas cara, como que eu empurro aqui agora? Como que eu ando? Como que eu vou andar aqui? Cara, não tem que eu andar Cara, como você vai no banheiro? Mano, você tocou num ponto agora muito importante Cara, mas se você colocar um tênis O tênis vai tá relando no chão E seu pé vai tá relando no tênis Mas automaticamente eu vou tá relando numa coisa que tá relando no chão Ou seja, você não tá relando no chão Mano, fica quieto Porque eu tenho que ficar 24 horas sem relar no chão E você tá bugando minha mente Como todo vídeo Cara, eu quero andar daqui Mano, como que eu saio do lugar? Cara, como que eu saio do lugar? Eu tenho que fazer assim, ó Eu vou apoiar meu pé aqui Pegar impulso E for a cadeira Uhul, consegui! Nossa, me atropelou Caramba, tem como virar É, parece que vai ser 24 horas muito longa, mano Mano, agora é verdade Como que eu vou no banheiro? O que que eu vou fazer pra ir no banheiro? Vou ter que pegar essa cadeira aqui E ir levando ela lá pro banheiro Cara, ô Aquele cadeira aqui é menor Que entra no banheiro, aquela ali Porque essa gigante aqui não vai nem passar na porta Mano, então eu quero 70 mil likes Eu quero 10 mil likes nesse vídeo, mano Porque vocês sabem o que eu vou ter que passar Eu vou ter que ficar Vou ter que ficar sem andar por 24 horas, mano Tenho que ir no banheiro de cadeira Você tem ideia? Tenho que ir no banheiro de cadeira Mano, a nossa hora não passa, mano Não passa E como que eu tô? Ainda com o pé em cima de alguma coisa Porque eu sei que não posso relar no chão Então eu não vou relar no chão, cara Pode ficar tranquilo que eu não vou relar meu pé no chão Mas agora ainda é meia-noite e 26 Então eu já acho que eu já vou dormir já Porque aí eu dormindo um pouquinho agora Eu já acordo lá por umas horas Que hora que eu acordo? Que hora vai acordar amanhã? 10 horas da manhã e 22 minutos E 43 segundos Então amanhã às 10 horas e 22 minutos e 43 segundos Eu vou estar acordando E vou continuar a gravar esse vídeo pra vocês aqui Mas agora eu tenho um problema Como que eu vou buscar um colchão pra mim? Você se perrou Eu me ferrei Ah, vou ter que dar um jeito, mano Deixa eu tentar ir lá buscar um colchão de cadeira Vou tentar ir lá de cadeira Vamos ver se dá certo isso daqui Com os pés pra cima Vou tentar chegar até a porta ali Pra poder ir lá fora Sai daqui chinelo Estou chegando aqui na porta Eu vou conseguir sair, gente Cara, não tem como Uh, tô saindo, peraí Cara, não dá Fecha a porta Caramba, ele vai no chão Uh Mano, é muito legal fazer as coisas com o pé Que você fica sentindo muito Um liberdade pesal Mas, mano, não tem como Passar na porta com essa cadeira aqui, mano Ou seja, vou ter que acabar dormindo Nessa cadeira aqui hoje Vai dormir na cadeira? Eu vou, cara A não ser que você vai lá E busque um colchãozinho pra mim Com uma cobertinha pra mim Dormir quentinho aqui Ah, parece que você vai dormir na cadeira É, mano É, mano, eu acho que vou ter que ficar dormindo na cadeira aqui então Porque aquele inútil Eu Não quer buscar uma coberta pra mim, cara Nem uma coberta, nem um colchãozinho Por quê, mano? Eu faço tanta coisa pra ele Mas tudo bem, vai ter volta Vai ter muita volta, cara Cara, então pelo menos busca lá uma coberta Um travesseiro pra mim Que eu vou dormir na cadeira Eu vou buscar pra você Mas sabe por quê? Só porque eu posso ir lá o pé no chão Ah, cara, que inveja Enquanto ele volta com a coberta Eu vou colocar uma música aqui pra nós dançar Uma dança em cima da cadeira Não tem aquela brincadeira que chama Dança da cadeira Que você tem que ficar correndo em volta E quando a música parar Você tem que sentar em cima da cadeira Agora eu vou inventar outra brincadeira Se chama Dança na cadeira Não Dança da cadeira Dança na cadeira Eu sei que gostaram Mano, fala aí Eu danço demais Não danço Ah, ele trouxe minha coberta Até que enfim Tá no seu dia de azar Porque eu só achei coberta Eu não achei travesseiro Eu vou ter que dormir na cadeira Sem travesseiro? Sim Então eu acho que eu já vou me inspirando De vocês aqui Porque essa aqui Já é meu boa noite Que eu já vou dormir, cara Porque amanhã tem que acordar cedo E ainda tem que ficar até 11 e 11 da noite Sem pisar no chão Ainda bem que essa cadeira aqui É o que ela faz, ó Uhul Então galera Eu acho que isso daqui É um boa noite pra vocês Fala tudo pra mim, cara Aí depois E amanhã cedo eu volto, gente Mas sem pisar no chão O cara vai dormir na cadeira Então tá Tchau, gente Boa noite Voltei, gente Acabei de acordar agora Nossa, eu vou levantar esse negócio aqui Pelo amor de Deus Ai É muito ruim dormir esse negocinho aqui Ai, deixa eu ligar essas luzes Ai Sem pisar no chão Ai Uma ligado E essa iluminação aqui Uhul Ligando a iluminação Ligado Ligando a outra Ligado Então, gente Agora é Meio dia e 19 Sim, eu demorei um pouco pra acordar Falei que ia acordar 10 horas Mas acabei dormindo mais um pouco Mas ainda estou aqui com o pé aqui pra cima Cara, não perdi esse desafio Ainda eu tô E falta mais Quantas horas? Ah, mais um tanto de hora aí Mas eu sei que tá acabando já Então só tem que aguentar mais um pouquinho Que já já acaba Mas, mano Agora é meio dia Acordei com uma fome extrema Agora como que eu vou sair lá Pra mim comer? Como eu dormi no estúdio Acordei agora Então vou gritar o Guilherme E vou ver se ele tá aqui Por aqui pra poder me ajudar Porque eu acho que não consigo Sair daqui sozinho Guilherme Oi, Guilherme Ai Chegou Estou, cara Superviveu aí Sem pôr o pé no chão Sim, cara Até agora Meu pé tá aqui em cima Como combinado Porque ele sabe Que eu não vou desapontar eles, cara Mas Acho que eu tô doendo, mano Dormindo isso daqui é muito ruim, parça Essa coluna não tá doendo, não Nossa, é muito ruim, parça Nossa, tô maior sem jeito aqui Meus pessoas tudo doendo Cara, mas agora você tem que me levar lá fora Porque eu tenho que comer alguma coisa Acho que eu não consigo chegar até lá sozinho Então vamos dar um jeito de ir pra lá Sem colocar a pé no chão Como que eu faço? Eu tenho uma solução Mas eu preciso de alguém pra gravar o vídeo Pra mim poder mostrar pros Bananinha Cara, mas espera aí Me fala Porque nem eu sei qual que é a sua solução Você já vai entender, meu amigo Eu tenho que fazer um mistério Ok, quer que eu vá ver a sua ideia? Bota a mão no chão Bota a mão no chão? Isso Cara, eu vou cair Ai, eu vou cair Ai, eu vou cair Cara, você quase perdeu O que você vai fazer? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, eu tô rirando a mão no chão Oh, eu tô rirando o pé no chão Me coloca sentado aí Com a cadeira Com a cadeira? É Ai, meu carinho Uhul Ai, meu Deus Ai, quase caiu Uhul, consegui chegar até aqui fora, gente Quase morri, mas consegui Então, galera Agora eu vou comer alguma coisa aqui Porque eu tô morrendo de fome Daqui a pouco eu volto aqui Porque eu vou ter que tomar banho ainda Sei como que eu vou fazer isso Porque Como que eu vou tomar banho sem pisar no chão? Vou ter que dar um jeito Sei que eu vou dar um jeito Então daqui a pouco eu volto Vamos alimentar primeiro E já 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 Mas muito já já Eu volto É tão já já que vai passar um pi só Vai ter um pi E ir mostrando algumas horas depois E eu vou voltar já Fica vendo Voltei É isso mesmo, gente Eu voltei E depois que eu descobri esse negócio De poder andar pelas mãos pela casa Eu tô andando pra todo lugar Assim agora Mas sempre o Guilherme tá me ajudando a andar Porque não tem como plantar bananeiro E andar sozinho plantar bananeiro Eu não sei fazer isso Acho que só quem sabe fazer capoeira Sabe fazer isso Mas eu tô aqui Com a perna em cima da cadeira ainda Não pisei no chão E agora chegou a grande hora De eu tomar banho, mano Passou umas horas Porque eu tava editando um vídeo Do Guilherme aqui E agora é 4h40 E tá muito tédio, mano Porque eu tô nessa cadeira até agora Nessa cadeira aqui não Porque eu saí daquela E vim pra essa daqui E agora que eu acabei de editar o vídeo Eu vou chamar o Guilherme Pra me poder tomar banho Porque eu não sei como eu vou fazer Não sei como que eu vou andar até Tive uma ideia Tive uma ideia Eu tive uma ideia Essa cadeira que eu tô sem ideia daqui Ela tem rodinha Então o que eu posso fazer Eu posso ir pra lá Eu posso ir pra cá E não vou pisar no chão, mano Genial Então eu vou chamar o Guilherme De novo aqui Pra ele poder me arrastar Pela casa inteira Até no banheiro Eu acho que eu vou ter que tomar banho Em cima da cadeira Porque eu não vejo outro jeito De tomar banho Não tem como tomar banho De ponta cabeça Com a mão no chão, né Então eu vou ter que tomar banho Em cima da cadeira Mas é isso Vou chamar ele de novo Aquele lixo Ô Guilherme Ô Guilherme Ô Guilherme Chegou Eu não posso nem beber meu café Em paz, cara Eu não tava aguentando mais Te gritar, cara Vai melhor que eu tô te gritando aqui Eu queria beber meu cafezinho Cara, eu tive uma ideia genial Pra você me teletransportar Sem ter que colocar a mão no chão Tá vendo essa cadeira aqui? Se ela é transportar Eu seria transportar É, transportar Tá vendo essa cadeira aqui? Estou vendo, cara Tá vendo que ela tem rodinhas? Também consigo enxergar Essa questão Agora apenas ligue os pontos Pensei numa piada Em algum ponto pra mim Ligar ele Só que não tem nenhum ponto Eu ligar Mas enfim, cara Você vai ter que me levar Pela casa inteira Arrastando aqui, ó Pela casa inteira não Até pro banheiro Nossa, cara Como você é rápido Cara, cuidado Que é um percurso Muito perigoso Ai, ai, ai Quase cair Meu Deus do céu Quase cair Até o banheiro Até aquele banheiro Então vamos Por que o banheiro? Porque eu tenho que tomar banho Então vai, cara Vai, aproveitando Eu tô muito apertado também Tem que ir no banheiro Até agora eu usei o banheiro Como você consegue ficar 24 horas Sem usar o banheiro Cara, você tem até uma ideia De vídeos aí Pensou 24 horas Sem usar o banheiro Nossa, que bosta, hein Cara, é muito bom isso daqui Parece que eu tô num Uber Num Uber particular Ele é o Uber Vamos lá, entre Estou entrando Essa coisa passa aí, hein Vai passar, cara Vai passar, cara Vai passar, cara Vai passar, cara Cara, vai cair Ai, meu Deus Pera aí Então me arrasta até aí Cara, eu tô chegando até o banheiro Tentando a mó eco o vídeo Porque o banheiro tá mó eco Ai, meu Deus Sai, ai Você quer tomar um banheiro? Pera aí, pera aí, pera aí Agora não Agora eu vou ter que ficar nu Vai, cara E pôr a parede aí, vai Chuveiro ligado Agora eu vou tomar um banheiro Senta aí Pera aí Urgente O quê? Não comprem só Clearman Comprei todas as marcas de shampoo A dizer que Clearman pague a gente Sim Agora vamos ver Como é a sensação de tomar um banheiro Pela primeira vez Cara, eu tô nu Então vamos tomar um banheiro Uhul Uhul Meu Deus Passa muito tempo Eu não sentia isso Cara, que delícia Cadeira tomando banho junto Tô tomando banho Mas eu tô relando o pé do chão, cara Isso é um novo fato histórico Vou até lavar o cabelo aqui, ó Lavando meu cabelinho Vou lavar até a cadeira aqui, ó Vai pro cabelo da cadeira Cara, que cara esquisito Eu não vou pra... Enquanto eu tô me sabão Cara, eu nunca pensei que possamos gravar Você tomando banho Eu nunca achei que eu seria o responsável Por segurar a câmera E gravar você tomando banho Cara, mas é que é muito bom Contra a falta de privacidade Cara, é verdade Eu estou nu Cadeira, você está limpinha também, hein? Cadeira Você está satisfeita? Tá bom, tá bom Chega de banho por hoje Caramba, ganhou rápido Cara, tá ficando frio Pega uma toalha pra mim lá, cara Vamos pegar uma toalha pra ele Cara, uma toalha amarela em homenagem às bananinhas Uhul Vai pingar, chuveiro Vai, cara, tá frio Ai, vou cair Cara, agora você tem que sair daqui Porque eu tenho que usar o banheiro de algum jeito, cara Eu tô 24 horas sem usar o banheiro Mas tem que gravar, cara Não, ele saiu de mim a bananinha Guilherme! O que você está arrumando, cara? Cara, eu já tenho que iria sair daqui, cara Eu quase caí aqui, mano Pra usar esse banheiro, mano Você não tem ideia Como que você usou sem relar na privada No chão, no pé do chão? Mano, eu tive que ficar em pé aqui assim E fazer uns paranauia que só não me entende Então, não precisa saber de nada Só pés, me tira desse lugar aqui Que eu não tô me entendo mais com esse banheiro Então tudo bem Cara, agora eu tenho que subir essa elevação aqui, ó Vai! Ai, meu Deus Cara, vai quebrar a cadeira Cara, vai quebrar a cadeira Pera aí Vai, aê, conseguiu, cara Agora me leve até lá Mano, e se fizesse um 24 horas sem pisar no chão Mas sozinho, cara? Seria impossível Já era Seria impossível Apague a luz Então vamos, cara Me leve até meu trono sagrado E não vou trocar de roupa Pra vocês verem Que isso aqui realmente é verdade Então eu tenho que ficar com essa roupa aqui Até dar 24 horas, cara Vou jogar a cadeira também Que ela tomou bonito comigo Ela é muito bonitinha Bom, galera Então com a roupa seca Ele vai me levar ali pro estúdio agora E eu vou ficar mexendo no computador Mais um pouquinho Até a noite E a noite eu volto a gravar pra vocês Então, cara Dá um tchau aí Um tchau Um tchau, rodando Já, já a gente volta Uhul Então, galera Voltamos, mano E tá muito chato Ficar assim já, cara Não aguento mais Já tive que tomar banho assim Tive que usar o banheiro assim, mano E nossa, não acaba Não dá esse horário logo, mano Ainda é 8h30 em ponto Então tem mais 3 horas Não, 3 horas não Tem mais 2 horas e Alguns quebrados E alguns minutos Tem 2 horas e alguns minutos Pra ficar com o pé em cima aqui Porque eu não desisti, cara Eu tô com o pé aqui em cima ainda Dá um piseiro no chão até agora Mas, mano Tá muito ruim de andar assim Porque aonde eu vou Precisa de ajuda pra mim andar Porque não tem como eu me arrastar Desse jeito aqui E pra piorar, mano Deu uma fome Eu tô com uma fome Eu tenho que ir lá na cozinha Mas como que eu vou sair daqui agora Me arrastando desse jeito, cara? E eu já tô ficando Já com dor na perna Porque eu tenho que ficar só assim, ó Só com a perna flexionada E tá E tá muito ruim, mano Mas falta pouco horário ainda E daqui a pouco vai bater o tempo E eu vou poder ficar de boa E pisar nesse chão Que eu nunca achei que fosse ser tão importante assim Cara, eu tenho um plano pra você conseguir beber água Qual é esse plano, cara? Cara, não faça mais perguntas Sobe aqui Fica de pé aqui Nesse banco Tenta migrar de banco Tenta passar desse que você tá pra ir Ah, então tá bom, então Vai dar certo isso fazer? Eu não vou machucar não, né, cara? Não vou bater a cabeça não, né, cara? Sim, claro Estou parecendo o que você é morro Por isso que eu tô falando Ah, então Então eu topo Então vai, cara Qual que é a sua ideia? Vai, cara Sobe aqui Não vai estragar minha cadeira, ô seu babaca Cara E agora? Agora? Ah, genial É tipo o do Da Indiana Jones Vai O quadradito vai no banco Ah, tá Cara, passa um pouquinho pra cá Cara, eu tenho que chegar até ali Cara, estou quase lá Estou chegando no bebedouro Eu tô com fome, mas também água serve Pra matar a minha fome Cara, eu tenho um negócio aqui, cara Olha onde? Ai, ai, ai Olha o cheiro de queimado É não, eu não senti que morreu aqui queimado na luz Eu mordi a bunda dele e quase morreu queimado Olha uma barata só Ai É? Não, tinha um bichinho Aqui dá pra me alcançar, cara Não, cara, mas o cara mordeu o rabo Vai, cara Congratulations, cara Eu consegui chegar até o bebedouro de água Aham E tu bebendo água no potinho Meu cachorro? Animal Ai Tá gelado Cara, agora monta aqui na montanha Vai Montar na montanha? Como que monta na montanha? Vai, cara Vai, caralhinho Ele não fecha o braço Vai, caralhinho Eita Ele tá batendo na própria bunda É errado Você bateu na cabeça dele Nossa, cara Vai, vai Até a cadeira, por favor Você é muito corto Cara, ele é um falso magro É corto, velho É teu mesmo peso que eu Cara, olha o tamanho da cabeça dele É isso que peça, velho Cara, eu consegui beber água E depois dessa adrenalina Eu fiquei até sem fome, cara Porque foi muito da hora, cara Só na parte que ele mordeu minha bunda Então, galera Esse daqui foi um desafio concluído Que eu consegui beber água Sem sair do lugar Mano, sem pisar no chão Não tô acreditando Que eu tô ficando 24 horas Sem pisar no chão, cara Isso parece ser impossível Porque, mano É muito difícil não pisar no chão Porque qualquer lugar que você tem que ir Você tem que pisar no chão Não tem como você estelotransportar Não tem como você fazer assim, ó E aparecer no lugar Não tem como Mas então, galera Eu vou ficar aqui mexendo no computador Então, enquanto isso Porque agora é Que hora que é agora mesmo? Pega o celular Tô me sentindo muito diretor de clipe Ele tá embraçando Agora é 8h42 Faltam algumas horinhas Pra eu encerrar esse vídeo, cara Então eu vou ficar aqui mexendo no computador Suavão, tranquilão Curtindo o batidão Já já eu volto pra vocês Pra encerrar esse vídeo Porque eu vou conseguir, cara Eu vou conseguir ficar 24 horas Sem pisar no chão Então já já eu volto Uh! Voltei, garela! Aí, ó Tô com um boné diferente Camisa diferente Pisando no chão Sim, mano É porque eu gravei o finalzinho Daquele vídeo lá Que você acabou de ver agora E deu erro, mano Eu tinha que fazer o quê? Gravar outro Só pode despedir de vocês mesmo Porque aquele vídeo já era Não sei o que aconteceu com ele Eu fui passar aqui pra editar E deu um bug nele Mas eu só sei que eu fiquei As 24 horas Sem pisar no chão Tô pisando aqui agora Porque ele já passou as 24 horas Mas ainda eu venci esse desafio, mano Então palmas pra mim Palmas, gente Palmas! Então se você gostou desse vídeo Vai lá no meu Instagram Que eu tô postando uma foto agora E comenta lá Hashtag chocolate Eu não sei por que chocolate Mas sei lá Deu vontade Chocolate é bom Então comenta lá Hashtag chocolate Eu espero então Que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Se inscreve no canal Porque vai vir muito vídeo bom por aí, mano Mas muito vídeo bom mesmo Que você não pode perder Não pode nem pensar em perder Porque se você perder Seu dia não vai ficar feliz, cara Sua semana não vai ficar feliz Então você tem que ficar feliz Assistindo os meus vídeos Vocês querem uma dica? Coma um banana Porque é saudável E você vai demorar mais pra morrer Me explica por que eu tô embaixo da mesa A não ser Que você encontre algum vingador Que esses carinha aqui, ó Olha lá, tá o Thor O Capitão América O Homem de Ferro A não ser que você encontre Algum deles na rua Tirando isso Você vai viver E comendo banana Vai ficar muito bem Vai ficar tudo normal E tchau Uhul E aí